Agora, partiu Band News FM, com André Coutinho. Atenção senhoras e senhores ouvintes passageiros da Band News FM, está na hora de barcar com a gente no nosso programa de viagens. Partiu Band News! Hoje nós vamos mais uma vez para o lugar mais mágico do planeta. Nós vamos conferir de perto o que a Disney preparou e está preparando para receber os visitantes ao longo de 2024 em Orlando, nos Estados Unidos. Um ano que encerra a maior transformação da história do Epcot. Novidades em todos os parques, shows, encontros com personagens, espetáculos e até apresentação de drones em Disney Springs. Mas a grande novidade, sem dúvida, é uma atração que promete embalar multidões no Magic Kingdom Park. Ao som de Special Spice, música interpretada pela própria atriz Anika Noni Rose, a Disney apresentou a um seleto grupo de jornalistas e convidados os detalhes de Diana's Bayou Adventure. A música, aliás, está na alma e no coração de Nova Orleans, o palco central de toda a história. A atração é inspirada no filme A Princesa e o Sapo. Os visitantes são convidados a embacar em uma aventura com a princesa Tiana e o Jacaré Lewis, um amante do jazz. Pra quem conhece bem o Magic Kingdom em Orlando, a área de Tiana está ali onde existia a saudosa Splash Mountain, que foi fechada em janeiro de 2023. Ela vai ser aberta ao público somente no dia 28 de junho, mas o Partiu Band News teve o prazer de conhecer tudo em primeira mão. E chegou a minha hora agora de experimentar a atração, já estamos andando. Vambora conhecer a Tiana com exclusividade pra você aí do outro lado. Antes de entrar no barquinho, preste atenção na fila pra entender todo o contexto. Pra quem não viu o filme, uma das maiores paixões de Tiana é cozinhar, e o sonho dela era ter o próprio restaurante. Mas a história da atração vai além disso. Tiana's Palace, o palácio de Tiana, já é um grande sucesso. Ela decide expandir os negócios, comprando uma antiga mina de sal pra criar uma cooperativa alimentar, Tiana's Food, juntando o talento dela com os da comunidade local. Então, a princesa cozinheira decide preparar uma grande festa de Mardi Gras, junta todos os ingredientes, e percebe que algo está faltando. Os músicos pra banda. E é aí que nós, visitantes, entramos na parada. Vamos subir no barquinho pelo baiu, o pequeno rio, pra ajudar Tiana a formar a banda. Mas no nosso caminho, é claro, haverá obstáculos e surpresas. Tá chegando já a primeira quedinha na atração. Ainda não é a super queda de 15 metros, mas já é pra você começar a se acostumar com a atração. O baquinho é exatamente o mesmo da antiga Splash Mountain. Tem quatro fileiras, com dois lugares cada uma, podendo receber, portanto, até oito pessoas por vez. Mas a sua lembrança vai parar por aí. O caminho é o mesmo, mas como todo o restante mudou, realmente vai dar a impressão de uma atração absolutamente original. É impressionante como eles fizeram esses animatrônicos, esses personagens. Enquanto vamos flutuando pelo baiu, entre o sustinho e outro, algumas figuras familiares vão aparecendo, como Jacaré Luiz, Eudora, Charlotte, Mama Oddy e o Príncipe Ralph. Em diversos momentos você vai ver a própria Tiana. O passeio é muito bonito, e o caminho vai variando entre lugares abertos e outros fechados, com muita iluminação e tecnologia. É bastante calmo na maior parte do tempo, mas de vez em quando tem uma pitadinha de emoção. Apesar dos meus gritos e sustos, essa sequência de pequenas quedas é bem suave, mas a primeira vez que eu experimentei Tiana's By You Adventure foi apenas para gravar imagens, então havia uma forte luz no meu rosto. Eu vou confessar uma coisa, com a iluminação eu não estou conseguindo enxergar o que vem pela frente, então tudo para mim não deixa de ser uma surpresa. Uma magia de Mama Oddy vai te encolher, e você vai se deparar com sapos enormes, e até Tiana e Luiz vão parecer gigantescos, até que uma subida íngreme te prepara para o momento de maior emoção. Estamos chegando ao ponto alto da atração, uma queda de 15 metros de altura. Não se esqueça de fazer a pose para a foto. Vamos embora! Sim, vai dar aquele friozinho na barriga, e os mais sensíveis vão sair fazendo caretas na foto, que é batida bem no meio da queda. Dependendo do lugar que você estiver no barquinho, vai molhar mais ou menos. A atração é muito, muito bonita, é legal, tem uma parte de adrenalina, porque a queda é bem interessante. Molhou um pouquinho só aqui o meu rosto, eu estou praticamente do peito para baixo, sequinho, mais do que aprovado, e o Grupo Bandeirantes de Comunicação, com exclusividade, mostrando para você, na sua próxima viagem aqui para Orlando, encontrar mais uma atração imperdível. Mas engana-se quem pensa que tudo termina na grande queda. Ainda há um pequeno caminho a ser percorrido, e uma das salas mais bonitas da atração, com a banda reunida e toda a festa. Repare nos detalhes, nos novos personagens, e no lindíssimo vestido da Princesa Tiana. É uma atração longa, ela tem cerca de 12 minutos de duração, por isso você vai ter vários momentos de magia, de tranquilidade, e tem também algumas pitadas de adrenalina. Ainda bastante excitado com o fato de eu ter experimentado uma novidade, que só vai abrir ao público no dia 28 de junho de 2024, eu conversei com a brasileira Ana Macari, porta-voz da Walt Disney World Resort. Olha, estou tão animada quanto você, porque além de tudo, a partir de 28 de junho, todos os visitantes aqui do Walt Disney World Resort vão poder ter a mesma experiência que você acabou de ter, que é realmente inesquecível. E é um jeito muito lindo de ver a continuação da história de A Princesa e o Sapo, que é um filme tão amado por tantos, né? E a gente poder viver um pouquinho a vida de Tiana e Naveen, depois de eles terem falado o famoso aceito, né? Depois do casamento deles. Então é muito especial, eu fico feliz que você adorou. E é muito legal ver como os nossos Disney Imagineers também trabalharam muito com os artesões locais de Nova Orleans para honrar a cultura desse lugar tão especial, né? Então, ver esses elementos, ver também que a gente trouxe novas criaturas, tem 17 criaturas novas que fazem parte dessa história. E o mais legal é que, na verdade, é uma atração familiar. Então, crianças a partir de um metro e dois já podem vir e curtir essa grande atração, que é muito emocionante, termina de um jeitinho bem especial, não é mesmo? Bastante especial, né? E, acima de tudo, ela é muito longa, né, Ana? É muito legal. Quer dizer, muito longa no sentido ótimo. Exatamente. Você realmente faz parte daquela história, né? Então você se sente, assim, que você está no outro mundo, você se sente parte da vida da Tiana e tem vários momentos especiais que te tornam ali... Você não quer ir embora, começa por aí, né? E aí você sente que você conseguiu aproveitar mesmo essa nova fase da vida da Tiana junto com ela. É claro que a atração é a cereja do bolo, mas toda essa área onde nós estamos conversando agora é uma área que já está integrada no universo da Tiana e do filme, né? Isso é verdade. Nós temos aqui novas duas lojas de mercadorias, que é a Tiana's General Store, que está aqui atrás de mim, e também o Co-op. E nela vamos poder encontrar vários produtos. E também, pelo Magic Kingdom Park, ali na Main Street Confectionary, nós vamos ter alguns dos docinhos e algumas das receitas que foram inspiradas na família Chase, que, na verdade, foi a família que inspirou toda essa história de A Princesa e o Sapo. Então, várias coisas gostosas que os nossos visitantes vão poder encontrar. Brasileiros, então, estão mais do que convidados. Brasileiros, nós estamos aqui aguardando. Estamos muito felizes de ver que tem mais brasileiros vindo também. E, sabe, estamos de braços abertos aqui pelo Walt Disney World Resort inteiro, esperando vocês trazer toda a alegria do Brasil aqui para os nossos parques. E é impressionante para a gente finalizar como a Disney sempre inova, sempre traz uma atração. Pega uma atração para quem é mais saudosista, como eu, viu, Ana? Lembra muito bem que era Splash Mountain aqui. Agora, você entra nessa área e você não consegue quase que ter nenhuma identificação incrível. Parece que construiu tudo do zero, né? Exato. Trouxemos realmente. O dom dos nossos Disney Imagineers é trazer uma história à vida, né? E eu acho que essa atração é um grande exemplo disso, de como realmente a gente pegou um filme de tanto sucesso esses personagens tão amados. E deu continuidade para a história deles, uma forma de atração. Então é muito especial mesmo. Vamos lá mais uma vez? Acho que vamos, né? Tá calor, né? Vamos aproveitar. Bora, obrigado. Obrigada, foi um prazer. Esperamos todos vocês, então, a partir de 28 de junho, aqui no Magic Kingdom Park. E é claro que eu voltei para a fila para curtir mais uma vez Tiana's Bayou Adventure. E desta vez, sem luz forte no rosto, sem filmar e gravar. E eu garanto, trata-se de mais uma atração imperdível no Magic Kingdom Park, em Orlando, nos Estados Unidos. Se quiser ver o vídeo que eu gravei e as minhas reações, basta me procurar no Instagram. Cadê o Coutinho? Tem um rio especial lá no meu perfil. Cadê o Coutinho? E ainda tem muito mais no programa de hoje. Vamos falar do fim da maior transformação da história do Epcot, com a inauguração de um novo bairro e espaços especiais. O incrível espetáculo com 800 drones no Disney Springs. E vamos embarcar também em um cruzeiro da Disney Cruise Line para conhecer Lookout Key at Lighthouse Point, a nova ilha particular da companhia no Caribe. Partiu Band News FM com André Coutinho. De volta com o nosso programa de hoje, gravado agora, no início de junho de 2024, mostrando as principais novidades de Walt Disney World Resort. Estivemos em Orlando, nos Estados Unidos, onde experimentamos Tiana's Bayou Adventure no Magic Kingdom Park. E depois, passamos pelo Epcot. Estamos celebrando a finalização da transformação da Epcot, com a abertura da Comunicor Hall, Comunicor Plaza e um show da Encanto, que se chama Celebração Encanto. Estou muito emocionada de dar a benvenida a todos vocês aqui à Epcot e quero que todo mundo celebre a cultura latina aqui em Epcot, no Walt Disney World Resort. Sarah Domenech, gerente de relações públicas da Disney, falou com orgulho sobre a cultura latina cada vez mais presente no parque. São muitas novidades, estamos muito animados, porque realmente estamos aqui celebrando a cultura latina, não apenas com celebração no Encanto, mas aqui, na Comunicor Plaza, o visitante vai ter apresentações de dançarinos e artistas latinos cantando e dançando, ao ritmo de salsa, cúmbia, talvez até um pouquinho de samba. Nunca se sabe o que você vai encontrar aqui, mas definitivamente vai encontrar o sabor latino por aqui. Inaugurado em 10 de junho de 2024, o Comunicor Hall, como bem disse Sarah, encerra a maior transformação da história do Epcot. A área fica no bairro chamado de World Celebration, bem no coração do Parque de Orlando. Ao lado da Comunicor Plaza, forma um bonito ponto de encontro e local para festas e exposições. Celebração Encanto junta boa parte da turma do filme que conta a história de Mirabel, a menina colombiana. O espetáculo mistura atores com os próprios personagens do filme animado que vai sendo exibido em um telão acima do palco. Tudo acontece ali. Em princípio, a Disney anunciou que o show vai ter tempo limitado até o dia 6 de setembro de 2024. Aliás, os fãs de Encanto têm uma segunda chance para tirar fotos com Mirabel, mas em outro parque, no Magic Kingdom. Mas o nosso foco agora continua na transformação do Epcot e no bairro World Celebration. Porque é ali onde fica mais uma novidade inaugurada agora em junho. Mickey and Friends. Aqui você vai encontrar sempre três personagens. Aqui está a Minnie, ali está o Pateta e lá no fundo o Mickey. É um dos lugares mais especiais de todos os parques aqui de Orlando para você dar aquele abraço e tirar aquela foto perfeita. A dinâmica é aquela velha conhecida pelos fãs dos parques da Disney. Olhar no aplicativo os horários, entrar em uma fila e depois só curtir ao lado de três personagens de uma vez só em uma sala no Epcot. Essa grande transformação do parque foi anunciada em 2019 e fazia parte das comemorações dos 50 anos de Walt Disney World Resort. Desde então, o Epcot ganhou a super montanha-russa Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. Para muitos, eu inclusive, a atração mais fantástica já criada pela Disney até hoje. No ano passado, estivemos na pré-inauguração de Journey of Water, uma área interativa molhada e inspirada na personagem Moana. Ainda no final de 2023, uma nova estátua de Walt Disney virou mais um ponto de encontro e de fotografias. E as novidades do Epcot não param por aí. Luminous The Symphony of Fuzz acontece todas as noites no Epcot desde o final de 2023. O espetáculo de luzes, fogos de artifício e jatos de água encerra um dia perfeito no Grande Lago do Parque. Por falar em espetáculo noturno, a mais recente novidade acontece sobre o Grande Lago do Disney Springs, o centro de compras e lazer da Disney em Orlando. Disney Dreams That Soar Dreams That Soar Os Sonhos Que Voam é um show que utiliza a mais moderna tecnologia. Cerca de 800 drones levantam o voo e aparecem sobre o lado. No início, as luzinhas vão te passar a sensação de estar diante de uma invasão de pequenos discos voadores. Mas não vai demorar muito para a magia começar. Os drones, com o auxílio de luzes coloridas, vão formar cenas e personagens icônicos de filmes séries e desenhos da Disney. A atração acontece com horários marcados no Disney Springs, é gratuita e dura cerca de 10 minutos. Mas atenção, é preciso saber direitinho onde ficar para ver os desenhos formados pelos drones. Para isso, basta se informar e seguir as plaquinhas de avisos. De onde nós assistimos, foi um lindíssimo espetáculo. sabores do mundo. uma das novidades gastronômicas da Disney em 2024 é a reabertura do restaurante 1900 Park Fair no Grand Floridian em Orlando. Para começo de conversa, ele fica em um dos hotéis mais exclusivos e luxuosos do complexo. O restaurante foi reformado, tem um novo cardápio e novos personagens. Mirabel, Tiana, Aladdin e Cinderela vão interagir com os visitantes. Como trata-se de um dos restaurantes mais concorridos de Orlando, lembre-se de agendar com certa antecedência. A reabertura do 1900 Park Fair é a grande novidade, mas é claro que há outras dezenas de oportunidades para fazer uma refeição ao lado dos personagens. O simpático garçom descreve um dos pratos mais vendidos no Topolinos Terrace, que fica no Riviera Resort. Sim, um steak, um bife fatiado, cozido no fogo a lenha para o café da manhã, servido com creme de polenta, agrião e batatas. Se eu gostei, apesar de o meu paladar às oito e meia da manhã não estar muito acostumado a comer carne, eu adorei. Para acompanhar, pedimos café, é claro, suco e o tradicional waffle, que no caso do Topolinos é a original, afinal, eles se orgulham de serem o único local na Disney a ter um waffle com o rosto da Minnie. Por falar na personagem, ela mesma, além de Mickey, Donald e Margarida, circulam pelas mesas e tiram fotos com todo mundo. A opção de prato principal no café da manhã custa 45 dólares e o Topolinos Terrace no Riviera Resort também serve jantar com menu à la carte e preços variados. O Walt Disney World em Orlando possui mais de 20 opções de hotéis e resorts espalhados pelo complexo. No geral, eles ficam no entorno dos quatro parques temáticos, oferecendo diversas vantagens e comodidades aos hóspedes. Há, por exemplo, a chamada Hora Mágica, na qual é possível chegar mais cedo do que os visitantes comuns. É importante frisar também que quem se hospeda em um hotel da Disney não precisa alugar um carro para circular entre os quatro parques temáticos, os dois parques aquáticos e o Disney Springs. Em todos os hotéis e resorts, há ônibus gratuitos e em alguns deles vão passar ainda teleféricos e barcos. Além disso, há algumas formas ainda mais especiais para você se transportar para alguns parques. Aqui no Contemporary, por exemplo, o Monorail vai parar no lobby do seu hotel. O trenzinho passando pelo hotel é apenas um dos charmes e comodidades do Disney's Contemporary Resort, uma das propriedades de luxo do complexo. Inaugurado em 1971, faz parte, ao lado do Polinésia, do grupo de primeiros hotéis exclusivos dos parques. Apesar de ter mais de 50 anos, é muito atual, confortável e funcional. Os quartos do prédio principal são bem espaçosos e foram reformados recentemente. Possuem varandas viradas para um belo lago, ou então para o Magic Kingdom. O Contemporary, aliás, está colado ao parque, praticamente nas costas da X-Space Mountain em Tomorrowland. Dá para ir a pé em 10 minutos até a porta do Magic Kingdom, mas o grande luxo mesmo é pegar o Monorail dentro do lobby do resort e chegar em menos de 5 minutos. O hotel possui ótima estrutura de lojas e restaurantes, incluindo o Chef Mickey's, mais uma opção para fazer refeições com personagens. Além do Magic Kingdom, que fica bem ao lado, é possível ir de Monorail até o Epcot, fazendo uma pequena conexão. Para ir ao Hollywood Studios ou ao Animal Kingdom, basta pegar o ônibus gratuito. Durante nossa visita ao Walt Disney World em Orlando, ainda tivemos a chance de experimentar a maneira mais exclusiva que existe para pessoas normais curtirem os parques. O Disney VIP Tour é um passeio guiado feito para ganhar tempo e conhecer as atrações sem pegar longas filas. Funciona assim. O guia vai te buscar na sua hospedagem, com uma van, para caber todo o seu grupo. Juntos, vocês vão escolher como vai ser o seu dia, quais parques desejam visitar e quais as atrações e shows vocês querem curtir. Essa foi a segunda vez que eu experimentei o VIP Tour. Nas duas delas, o meu grupo conseguiu ir aos quatro parques no mesmo dia. Desta vez, estávamos em sete pessoas. O acordado foi que o passeio de nove horas de duração terminaria em uma área exclusiva do Magic Kingdom para a gente poder ver o show Happily Ever After. Então, o nosso tour começou ao meio-dia e sim, mesmo sem usar a parte da manhã, nós conseguimos curtir os quatro parques no mesmo dia. Uma informação importante, o guia vai dirigir pelos bastidores, vai parar em estacionamentos de funcionários atrás das atrações e isso vai fazer com que o grupo ganhe um tempo precioso. Bom, começamos pelo Animal Kingdom, onde não havia muitas atrações de interesse, então foi tudo bem rápido. De lá, fomos até o Epcot, onde, é claro, entramos e fomos direto à montanha-russa Guardians of the Galaxy e, em seguida, à Test Track. Eram mais ou menos três da tarde quando partimos para o terceiro parque, o Hollywood Studios. Ali, tomamos o primeiro sorvete do dia e aqui vale mencionar que águas e sorvetes estão incluídos. Fomos apenas às atrações que normalmente possuem as maiores filas do parque. Torre do Terror, Slink Dog Dash, Mickey and Minnie's Runaway Railway, Rise of the Resistance. Tudo isso com certa calma e em cerca de duas horas. E antes das seis da tarde, já estávamos no Magic Kingdom. Depois das montanhas-russas dos Sete Anões e da Big Thunder, resolvemos parar para comer. Aí curtimos Tron, a Space Mountain e fomos para a área VIP, que estava reservada para ver o show Happily Ever After, que começaria às nove da noite. Depois de distribuir águas e sorvetes para toda a turma, a guia brasileira Vanise se despediu da gente. E aqui vai mais uma informação importante. Se alguém do seu grupo não fala inglês, há guias brasileiros ou que falam português. Os guias, aliás, funcionam como motoristas, cortadores de caminho, passam informações especiais e ainda são o seu passaporte para pegar a fila mais curta. O grupo vai sempre entrar pela Lightning Man. A Vanise foi ainda uma companhia super agradável, mostrou um ótimo conhecimento e compartilhou informações curiosas. Agora, tudo isso tem um preço. O Disney VIP Tour custa a partir de 450 dólares por hora e os ingressos não estão incluídos. É possível montar grupos de até 10 pessoas e é exigido um mínimo de 7 horas para o passeio. E se quiser ver algumas imagens das nossas gravações na Disney em Orlando, já sabe onde me encontrar, não é mesmo? Cadê o Coutinho? Esse é meu Instagram. Cadê o Coutinho? Partiu Band News FM com André Coutinho. Estamos de volta com o programa de hoje falando sobre algumas das novidades mais recentes da Disney. Começamos visitando o complexo Walt Disney World Resort em Orlando. E agora a gente volta um pouquinho no tempo, porque a nossa viagem, na verdade, se iniciou em Fort Lauderdale, mais ao sul da Flórida. Embarcamos no Disney Magic para fazer um cruzeiro mais do que especial. O Partiu Band News representou o único grupo de rádio e televisão do Brasil presente na inauguração da nova ilha privada da Disney Cruise Line. Lookout Key at Lighthouse Point fica ao sul do arquipélago de Eleutéria, nas Bahamas. Simplesmente um pedaço de paraíso banhado pelo mar cristalino e morno do Caribe, com a magia do maior complexo de entretenimento do mundo. Inaugurada agora, no início de junho, a nova parada oferece toda a estrutura possível. Em um projeto integrado à natureza exuberante desse lugar, enaltece a arte, gastronomia e cultura das Bahamas. Estivemos em uma espécie de pré-inauguração, já que o nosso navio, o Disney Magic, só levou jornalistas, produtores de conteúdo de turismo, alguns agentes de viagens e convidados especiais. A nova ilha começou a funcionar como uma das paradas dos navios da Disney Cruise Line, agora em junho de 2024. Essa deliciosa canção original, Everything Cool, foi escrita pelo músico das Bahamas, Victor Johnson. E por enquanto, ainda não há nenhum tipo de informação, se vai ser possível encontrá-la em algum site ou plataforma de streaming. Só indo mesmo até a ilha para poder escutar a música. Na outra ilha da Disney Cruise Line, chamada de Castaway Key, os Imagineers pegaram um pedaço de terra e desenvolveram uma temática da Disney. Na nova parada, Lookout Key, a ideia foi realmente focar na cultura local das Bahamas. E para nos contar mais detalhes dessa novidade, eu conversei no meio da ilha com Joey Gaskin, diretor regional de relações públicas da Disney Cruise Line para Bahamas e Caribe. É realmente um pedaço adorável do paraíso. Lindas praias, águas maravilhosas, mas também cercadas pelas inspirações da cultura e herança barramenses. E ainda as incríveis ofertas exclusivas que nossos hóspedes passaram a adorar na Disney Cruise Line. Eu digo a ele que estou realmente encantado com a natureza e como a Disney foi feliz em construir uma estrutura integrada a ela. E peço para ele resumir o que os passageiros vão encontrar na ilha. Bem, acho que podemos fazer uma lista, certo? Acho que, antes de mais nada, o que os nossos hóspedes encontrarão é uma beleza natural realmente incrível por aqui. Uma das coisas que a Disney decidiu desde o início foi que não precisávamos refazer este lugar. Precisávamos apenas realçar e proteger a beleza natural. Então você tem as praias de areia rosa, as águas lindas, a areia fofa e fina e a folhagem realmente adorável ao nosso redor. Mas, além disso, você terá a oportunidade de ver as fantásticas estruturas que construímos aqui em colaboração com oito artistas barramenses. E, literalmente, ao seu redor, você está imerso na arte das Bahamas. Sejam os murais nas paredes, os padrões sob os tetos, os azulejos nas paredes, as coisas penduradas nos tetos. Quero dizer, é realmente apenas uma oportunidade para nossos visitantes verem o talento e o trabalho dos barramenses e os Imagineers de Walt Disney e como realmente proporcionaram uma oportunidade para os artistas barramenses se envolverem com o lugar. Bem como você encontrará alimentos e bebidas inspirados também pelas Bahamas. Então você tem o feijão e o arroz das Bahamas, o nosso pargo marinado com limão. E é claro, além disso, alguns dos pratos favoritos que os nossos hóspedes passaram a adorar por estarem em Castor Equis. Então os hambúrgueres, o bife, os cachorros quentes, todas aquelas coisas que os nossos hóspedes adoram e conhecem. Além disso, existem inúmeras opções de entretenimento. O meu favorito são as imagens e os sons de Junkanoo e também o próprio Junkanoo. A Parada Junkanoo é a principal celebração cultural das Bahamas. É uma espécie de auge da arte barramense. É um desfile enorme, principalmente em Nassau, que envolve fantasias artesanais, instrumentos, tambores de pele de cabra, sinos de vaca, dançarinos, e é realmente uma oportunidade para contar histórias. Os nossos hóspedes têm a chance de conhecer a história e as técnicas de Junkanoo. Eles podem ver e experimentar o que chamamos de corrida ou desfile Junkanoo, junto com Mickey, Minnie e os amigos, e o nosso grupo Junkanoo local aqui chamado de Carisma. Eles ficam imersos na vibração, na energia, nas cores de Junkanoo aqui na ilha. Mas há tanta coisa para as pessoas fazerem na praia, no mar ou na terra, e quando se trata de comida e bebida, há também muito para experimentar. Eu comento com ele que embora eu já conheça muitas praias do Caribe, eu estou realmente impressionado com a cor desse mar. E eu pergunto se é sempre assim. Sabe o que é incrível? Uma das razões pelas quais escolhemos a praia de Lighthouse Point como local para um segundo destino de ilha da Disney é apenas a beleza natural do ambiente. Novamente, praias de areia rosa, certo? Então, às vezes, é um pouco difícil de ver a cor ao sol do meio-dia. Mas vai em frente. E pegue aquela areia branca e fofa. Você verá manchas rosas ali também. Quantas cores de azul você viu por aí? Todos os tons. Desde o azul claro até o marinho muito, muito escuro. E o que há de especial em Lighthouse Point é se você está na Praia Leste, aqui onde fica a nossa Bahia, ou onde terá o Centro Cultural, ou se você está na Praia Sul, você estará literalmente entre o Oceano Atlântico e o Mar das Bahamas. e então você encontra o Oceano e o Mar aqui mesmo, em Lighthouse Point, e você simplesmente não consegue superar isso. Eu digo ao Joey que dá pra perceber nas palavras e no olhar dele que ele está muito orgulhoso do local escolhido pela Disney como segundo destino exclusivo para os cruzeiros no Caribe. Estou orgulhoso como bahamense de que nossos hóspedes possam experimentar essas ofertas realmente únicas que centralizam a cultura bahamense, lideradas por bahamenses e que apresentam novamente a cultura vibrante das Bahamas. Também estou orgulhoso como membro do elenco da Disney de ver todo o trabalho que as nossas equipes fizeram para tornar este destino algo especial, único, sem deixar de lado Castruiki, que está lá há 24 anos. Acho que estamos todos orgulhosos do trabalho e também do que os nossos convidados estão vivenciando hoje e só posso convidar mais pessoas para virem ver tudo isso conosco. Por fim, eu pergunto se há algum lugar favorito do Joey ou se há uma dica para compartilhar com os ouvintes do Partiu Band News. Favorite spot? Bem, então, o meu lugar favorito é onde estamos sentados agora, no Centro Cultural de Gumbay. Eu acho que é o coração deste lugar, mas o que venho dizendo é que acho que a maneira de os hóspedes vivenciarem a experiência Disney em Lighthouse Point é pensando nos cinco sentidos. Há algo para cada sentido aqui e é realmente emocionante. Esteja você usando as mãos e tocando para colar a sua fantasia de Juncanu ou saboreando uma refeição inspirada na culinária das Bahamas ou então olhando a arte, ouvindo os sons de Juncanu ou a nossa música original. Todos os seus sentidos estão realmente sendo envolvidos pelo que os Imagineers e a equipe da Disney Cruise Line fizeram aqui e por isso eu quero que os nossos hóspedes pensem na maneira como eles estão envolvidos com o lugar e realmente explorem e experimentem tudo o que ele tem a oferecer. Eu agradeço ao Joey e o parabenizo mais uma vez pelo belo trabalho na ilha. Muito obrigado pela oportunidade e como venho dizendo queremos realmente incentivar a todos a navegarem conosco na Disney Cruise Line e a experimentarem o Disney Lookout Key em Lighthouse Point. Eu queria mais uma vez enaltecer a beleza da natureza da nova ilha privada da Disney ao mesmo tempo em que há ótima estrutura com banheiros, bares, lojas e restaurantes sem contar as muitas oportunidades para encontrar com personagens e para garantir que esse paraíso se mantenha protegido há dezenas de profissionais envolvidos. Nós conversamos com Bradley Watson gerente do programa de conservação da Disney Cruise Line. Tomamos algumas medidas extremas para estudar este lugar primeiro e passamos anos estudando o local antes mesmo de começarmos qualquer limpeza ou qualquer tipo de desenvolvimento e escolhemos áreas que consideramos adequadas para o desenvolvimento e deixamos de lado aquelas que eram extremamente únicas e extremamente sensíveis e aquelas que ainda são naturais. Atualmente, desenvolvemos 13% de tudo e esperamos quando terminar a primeira fase chegarmos a apenas 16% do terreno total. Não vamos expandir além de 20% em nosso desenvolvimento. Então, estamos preservando muito desse habitat para a vida selvagem nativa e para as comunidades nativas. Nós estamos sendo muito responsáveis em fazer esse desenvolvimento e o impacto positivo que tivemos nestas comunidades é tão impressionante que eu estou muito orgulhoso de fazer parte deste projeto. E para continuar cuidando de tudo isso, Bradley mora na ilha e eu pergunto quais são as principais atribuições dele. Eu venho para a Eleutéria desde os 17 anos de idade, mas assumi essa função há pouco mais de um ano e meio. Estive aqui durante a construção. Você pode imaginar que estávamos aqui caminhando passo a passo com eles enquanto construíam este projeto e agora vamos caminhar passo a passo enquanto operarmos e pensando em como podemos ajudar os nossos hóspedes a interagirem com a natureza, como podemos garantir que os nossos operadores compreendam o que tem à sua volta, estes habitats e porque são tão importantes, também para garantir que possam ensinar as pessoas a se preocuparem com isso tanto quanto nós. Eu estava conversando com o gerente do programa de conservação da Disney Cruise Line no início de uma trilha natural que há na ilha e que é aberta aos passageiros do navio. Essa trilha natural foi escolhida para que possamos mostrar a biologia das Bahamas bem como a geologia das Bahamas. É um caminho curto e muito bom para você absorver o máximo possível dessa biodiversidade nativa. Além disso, temos opções para que você possa fazer passeios autoguiados e você vai usando os códigos QR para entender tudo o que está pelo caminho e também temos passeios com guias que irão acompanhá-lo contando algumas histórias sobre o que você vê. Para poder conhecer o lookout key at Lighthouse Point o novo paraíso da Disney nas Bahamas é preciso embarcar em um dos cruzeiros da Disney Cruise Line e se você quiser ver algumas imagens que fizemos por lá basta procurar por um destaque que eu coloquei no meu Instagram cadê o Coutinho? Lembrando sempre que existem várias formas de acompanhar o nosso programa tem partiu Band News no Spotify e principais tocadores de podcast tem partiu na TV diariamente ao longo da programação do canal Band News TV procure pelos vídeos especiais no canal do YouTube da rádio já são mais de 2 milhões e 200 mil inscritos por lá e de novo se quiser acompanhar os bastidores das minhas viagens vai ser um prazer te encontrar no meu Insta cadê o Coutinho? esse é o meu perfil cadê o Coutinho? O programa de hoje teve a sonorização final do mestre José Antônio de Araújo do Filho tchau e até a próxima partiu 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 Band News FM